Ah, eu sou a companhia Quando eu venho aqui no mundo Não se está na casa de gente Agora eu sei, eu vou lá e não te passear Amor é Dio, o que se fa a dir-se a Dio É um orgulho que goberá E se eu venho aqui na grande, o povo tem lá E salve tu, e salve eu E te te ver, e te te ver, e te ver já E te ver, e te ver, e te ver, e te ver, e te ver E te ver, e te ver, e te ver, e te ver, e te ver E te ver, e te ver, e te ver, e te ver, e te ver E te ver, e te ver, e te ver, e te ver, e te ver E te ver, e te ver, e te ver